Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 235 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 49 e 50 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 49. Profecia a respeito dos Amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir a larido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas e as suas aldeias serão queimadas, e Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Por que você se orgulha nos vales, nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo, Quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Vocês serão despertos cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos Edomitas A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor, se até os que não estavam condenados a beber o cálice, terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá este cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Quebozra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer. Reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim, Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado, exombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra, e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim, quem me pedirá contas, e quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom, e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o mar vermelho. Eis que um inimigo, como águia, subirá, voará e estenderá suas asas contra a bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco A respeito de Damasco As cidades de Yamate e Arpade estão envergonhadas, e, tendo ouvido umas notícias, cambaleiam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida. Virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela. Angústia e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. Purei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadade. Profecia a respeito de Kedar e de Azor A respeito de Kedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor. Levantem-se e ataquem Kedar. Destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos. Levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos. Eles gritarão a terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe. Escondam-se em cavernas, ou moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor. Que não tem portões nem ferrolhos, eles vivem isolados. Os seus camelos serão para a presa, e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de Chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali. Homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elão Palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não cheguem os subjetivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50 Profecia a respeito da Babilônia Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem o estandarte, proclamem e não encubram nada, digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha, e os seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Tantas pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, Venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam, as devoraram. Os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se forão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem aos saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu a luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atirem contra ela. Não poupem flechas porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. A volta de Israel Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro, o rei da Síria o devorou e, por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Síria. Farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmélio e em Bazã. Matará a sua fome na região mantanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. A condenação da Babilônia ataque a terra de Mirataim e os moradores de Picode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha à Babilônia e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem a espada todos os seus touros que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar, retribuam-lhe a segunda sua obra, façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que ei de castigá-la. Então, o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente, todos aqueles que os levaram cativos os retém e não querem deixá-los irem embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente defenderá a causa deles para quietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor, a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos e eles se tornarão tolos, virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra, virá sobre os mercenários que estão no meio dela e eles ficarão com medo como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão porque é uma terra de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar, vem montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, as dores como de mulher que está dando a luz. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que ela fuja dali e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim, quem me pedirá contas e quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia e o seu grito será ouvido entre as nações. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.